Nós estamos a caminho de mais uma loja para enxovar o de bebê E aqui tem todas as marcas de carrinhos de princesa, né? Nós demoramos mais de duas horas para escolher um carrinho de bebê Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos a caminho de mais uma loja para enxovar o de bebê E essa loja nós já visitamos, comparamos preços E a gente simplesmente pirou lá dentro porque ela é muito, muito grande É uma das maiores lojas para enxovar o de bebê aqui da Holanda Então tem muita coisa legal Chegamos aqui na loja Baby Park E nós vamos tentar mostrar tudo para vocês Ela é muito grande Vamos lá Vamos lá Aqui na loja a primeira sessão é de carrinhos E aqui tem todas as marcas de carrinhos mais populares Separadas por sessões Aqui nós estamos em uma sessão de uma marca E aí a gente vai andando E tem várias e inúmeras marcas De vários preços Tem carrinho de 4 mil euros aqui Eu não sei quem vai comprar Não sei se tem alguém que compra um carrinho de 4 mil euros Mas enfim, tem desse valor aqui também Baby, show this one Gente, olha esse carrinho rosa É de princesa, né? Quase 3 mil euros O Micos gosta desse modelo Eu não gosto de jeito nenhum Eu não gosto como que as rodas são Mas o Micos acha lindo Nós estamos andando aqui pela loja Pela sessão de carrinhos E assim, são inúmeros modelos É muito difícil escolher Depois a gente vai pedir ajuda De algum dos funcionários Pra nos indicar qual modelo se encaixa melhor Com o nosso estilo de vida Preço E aí nós vamos pro local Onde você pode testar o carrinho Que eles têm diferentes tipos de chão Não sei como que fala Pra testar o carrinho Então é bem legal Papai Micos Esse modelo aqui Por enquanto é um dos meus favoritos Eu amei demais A cor O material Agora Mas eu acho que isso é muito alto para você Eu não sei Nós precisamos provar Mas esse modelo eu realmente gostei Provei Ele está muito confortável Com esse modelo Sim Eu amei esse modelo aqui E parece que a altura está boa Eu estou meio desengossada ainda Aqui tem a sessão de bolsas para mamães E as bolsas aqui não são tão delicadas Quanto as bolsas que eu já vi no Brasil Mas eu gosto bastante desses modelos As bolsas são de couro Na faixa de 89, 69 Geralmente quando você compra o carrinho Vem uma bolsa também Junto com o carrinho Então a gente está querendo tudo O kit junto A bolsa, o carrinho O bebê conforto Aqui tem mais modelo de bolsas Essas aqui são mais esportes Aquelas outras são mais couro E eu gosto mais desses modelos aqui Tipo essa, super prática Geralmente elas também vêm com o trocador dentro R$69,90 Aqui ficam os sacos Que a gente coloca o bebê Dentro do carrinho Porque como é muito frio E tem uns muito lindos Olha esse rosa, que lindo Muito bonito Esse eu também gosto Aqui tem as capas Para o bebê conforto Na faixa de 59, 95 Sexta Micos está indo agora pedir ajuda Porque a gente está aqui perdidos Olha o tamanho dessa loja Muita opção Então se a gente não pedir ajuda A gente vai ficar aqui rodando na loja A gente vai ficar aqui 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 Esse modelo aqui A gente gostou E está mais ou menos No preço que a gente quer pagar E ele veio tudo completo O bebê conforto A bolsa A bolsa já vem aqui junto Você quer testar essa? Sim Agora nós vamos lá para o local testar Ah, está aqui Sim Micos vai testar Aí aqui Tem todo tipo de chão Para testar os carrinhos Tem grama Tem pedra Esse é um dos modelos Que a gente gostou Nós já temos duas opções E agora nós estamos caminhando Para o andar de cima Onde fica o outlet Para a gente ver os outros modelos Que eles têm O outlet é enorme E tem assim De tudo Tudo que vocês imaginarem Tem aqui Tem os berços Tem o quarto completo Tem, enfim Lençóis Tem de tudo aqui Cobertas Tem muita coisa, gente Gente E aí E aí Gente do céu, que que é isso? É muito difícil escolher um carrinho de bebê Nós demoramos mais de duas horas Pra escolher um carrinho de bebê Porque é muito difícil São muitas opções, muitos preços Mas encontramos um que a gente se identificou Que nós gostamos e encaixou direitinho No que a gente queria pagar Aqui tem uma cozinha também Pra você pode lanchar aqui É incrível, muito bonito Agora já são 4 da tarde A gente não almoçou porque a gente tava tentando encontrar esse carrinho hoje Hoje a gente não podia sair daqui sem ter esse carrinho Porque é mais uma coisa pra tirar da lista E menos preocupação Então a gente tá feliz A gente pesquisou bastante na internet Então assim, com a nossa experiência agora O melhor lugar pra comprar carrinho de bebê aqui na Holanda Foi nessa loja, Baby Park Porque aqui eles tem todas as marcas, todos os preços Então assim, foi ótimo Agora nós estamos na seção das cadeirinhas Pra bebê ficar de boa E aí eu gostei de um modelo Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu colocar a câmera direito Que aí vocês veem Gostei do preço, gostei do modelo O modelo era exatamente esse que eu tava querendo Acho que nós vamos levar hoje também Esse aqui é o modelo Deixa eu mostrar pra vocês Ops Achei super confortável A marca é Tico E aí já vem com os negocinhos de balançar Essa cor tá de R$67,95 Mas eles tem a cor rosa Eu vou querer a cor rosa E essa aqui na cor rosa Ela fica R$73,95 Aqui fica a seção dos trocadores Nós estamos procurando um também Agora a capa pro trocador Vamos levar dois Dois por R$8,95 Sim Então já colocamos aqui O trocador Mais as duas capas Aqui fica as toalhas Cada uma mais linda que a outra Só que nós já temos três Então não precisamos mais Aqui fica todas as Eu não sei o nome Lixeirinhas Não sei De colocar as fraldas sujas Tem essa seção enorme aqui Tem as almofadas Tem as almofadas de amamentação Tem as almofadas de grávidas Eu acho que esses são normais Esse é 50 euros 50 euros Esse daqui Você coloca o diapero dentro Aqui Aham E aí Just flush it there Aqui tem mais modelos Esse daqui Baby 34 Also nice model A gente gostou desse daqui Porque esse daqui A gente pode usar sacolas normais Os outros Tudo pede uma sacola própria Pra eles E aí sai bem mais caro Tem vários modelos também Esse tem várias cores Várias cores Várias cores Várias cores Which color you prefer? White Yes I prefer white Whoops White one? Yes Then we can use normal bags 10 euros 10 euros A banheira Simples Really nice Yes Looks really nice Yes More nice than that one From the Hema Yes Easier to Put somewhere Yes Because this one You cannot But 40 euros Sleeping bag I think today We don't have time For this Ok I I I I I Música Estou morta de cansada, a loja não tem fim. Tem muita opção, a gente fica sem saber o que fazer aqui dentro, mas a loja é realmente maravilhosa. Acho que por hoje a gente tem 10 minutos, a loja já está fechando. Nós gastamos o dia todo para escolher o carrinho e poucas coisas, mas pelo menos hoje a gente já escolheu o carrinho da bebê que era o mais importante. Música Passamos o dia todo lá na loja, compramos o carrinho da bebê, já tiramos da lista, então já estamos satisfeitos porque é mais uma etapa concluída. Foi muito difícil a escolha do carrinho. O carrinho da bebê é muito maravilhoso. E na próxima semana? Próxima semana? Próxima semana eles vão enviar. Sim. Então o carrinho chega na próxima semana na nossa casa. Eles também vão enviar o... O carrinho. Vou entregar na nossa casa o carrinho com a cadeirinha que eu mostrei para vocês, a cadeirinha de balancinho e tal. Então estamos felizes, mas cansados. Vamos para a casa descansar agora. E esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Nós vamos ter que voltar com certeza mais vezes nessa loja, porque ainda falta muita coisa. Vemos no próximo vídeo. Um beijo. Obrigado por assistir, gente. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Não se esqueçam também de nos seguir lá no Instagram, porque a gente está sempre mostrando tudo lá para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.